E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui novamente no Agarro, mano, esse joguinho ó, sensacional E galera, é o seguinte, olha só como que eu tô aqui, eu acabei instalando de novo esse mod aqui no Agarro, né Pra eu ficar com a minha skin, e olha só que maravilha pessoal Esse modo de jogo que eu tô jogando aqui, escuta só Ó, vocês podem ver que cada bolinha que eu pego pessoal, tipo vai fazendo som, saca? E pra mim esse daqui é o melhor modo de jogo que tem aqui no Agarro, velho Eu faço lá uma conta e tudo mais, e acabo que ficando com o meu avatar pessoal E hoje eu consegui escrever Lipão Gamer, velho Show de bola galera, então vamos lá, vou tentar usar aqui umas táticas monstras, ó Tentar pegar aqui os pontinhos, ó, pego tudo Eita cuzão, mano do céu, eu tô com medo, velho, de chegar perto do pessoal Olha só o Mario ali no fundo É mano, eu já comecei bem, mano, já comecei morrendo Vamos lá de novo então, velho, ó, pegar aqui os pontos e tudo mais E vocês podem ver que ali embaixo tem as pontuações pessoal Que a minha meta é chegar em 5 mil pontos, né? Vocês conseguem ver ali de boa Então galera, vamos ver se hoje vai ser meu dia de sorte Aqui o pessoal é mais profissional no jogo Então às vezes se torna um pouco mais difícil a gente conseguir se dar bem Aqui nesse Agarro, mano, ó Pega os pontinhos, pá, só de boa E se vocês querem que eu traga mais vídeos de Agarro, pessoal Me fale embaixo nos comentários, beleza? Eita Lipão, deixa eu vazar daqui Olha só o pessoal da Alemanha ali no fundo Tem que ficar um pouco cuidando aqui dos esquemas, pessoal Porque aqui, às vezes o pessoal se aproxima de ti Beleza, pessoal, tô novamente aqui embaixo É, eu não curto ficar muito aqui dos lados e muito embaixo do jogo Olha só, pessoal, isto! A primeira pessoa que eu consigo matar, ela tava a Wei, ó E eu cheguei aqui matando todo mundo, velho Muito, muito cabuloso E o meu avatar ali, o nome tá cobrindo um pouquinho meu avatar Mas é só até eu conseguir ficar gigante Aí depois tudo fica mais fácil Não, 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 não Volta aqui, ó Boa, maluco Assim que funcionam os esquemas, pessoal Você tem que começar a se separar, tá ligado? Pra começar a ficar um pouquinho mais gigante no esquema Não, mano, agora fodeu, pessoal Não, 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 não Meu Deus do céu, velho Caraca, me ajude aqui, velho Uma meta eu já consegui concluir que é 250 pontos Vocês podem ver ali que em 2 minutos e 20 Consegui chegar em 250 pontos Caraca, mano, aqui o bagulho é hard, velho Eita, meu Deus do céu, meu Deus do céu Caraca, velho, olha isso Meu Deus do céu, velho O negócio tá ficando muito monstro aqui, velho Consegui me dar bem, pessoal Caraca, mano Vamos tomar aqui um cuidado Meu Deus do céu Agora eu tô lascado, pessoal Agora eu tô morto e futricado Olha isso, velho Vaza, 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 vaza Boa, boa, boa Cheguei pra cá Olha isso Nossa, velho Agora eu só desviei aqui, ó Show de bola, campeão Muito louco Olha isso, pessoal Olha isso Sérbia Volta aqui, Satanás Volta aqui, velho Agora eu tô me movimentando um pouquinho mais pelos lados Mais aqui pro centro do jogo mesmo Em busca do pessoal menor aqui Vamos ver se eu consigo me alimentar deles Eu vou morrer Meu Deus do céu Vaza, 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 vaza O bagulho aqui tá um pouquinho perigoso Deixa eu vazar de novo Velho, ultimamente eu não tenho muita sorte no agarinha não, velho Toda vez que eu entro aqui o pessoal acaba me matando Quando eu fico um pouco maior e tal Eu já fico triste, mano Eu já fico aqui tristão mesmo Olha só o Rambo O Rambo é da paz Quase que eu consegui matar outra pessoa ali Foi por pouco de novo Hum, olha o perigo, velho Olha isso daqui, ó Boa, boa, boa Vem que vem, vem que vem Ah não, velho Ele tem os espinhos Eu já vou acabar me ferrando demais Se eu for nos espinhos É, você tem que ficar meio de olho aqui no pessoal menor Pra ver se a gente consegue matar eles Ó, aqui tem o pessoal menorzinho e tal Tá um pouco complicado, ó O pessoal fica perto dos espinhos E capaz de eles acabar largando espinhos até... Até mim Então, vamos, ó, vazar, pessoal Hum, olha aí só isso daqui, pessoal Vem, Lipão Isto, boa, moço Boa Vem que vem, vem que vem Vem que vem Eu já tô com 500 pontos Caraca, mano Não, 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 não Ele vai pegar minha bola menor Sai fora, velho Esse jogo aqui é maroto, campeão É maroto demais Olha só Em 5 minutos Eu consegui 500 pontos Vamos lá, velho Minha meta é 5 mil pontos Mas se eu chegar em 2.500 Já tá valendo Partiu em... Eita, cuzão Deixa eu vazar, campeão Deixa eu vazar aqui Porque o bagulho é... É doido, mano O bagulho aqui é doido E vamos que vamos Olha isso daqui, pessoal Caraca, mano Já tô gigantesco aqui no esquema Vamos chegar aqui perto do... E tô quase chegando a mil pontos, galera Caraca, mano Tá muito gigantesco o esquema aqui Muito joia Vamos cuidar pro pessoal Não me explodir Hum... Olha só isso daqui, velho Meu Deus do céu Vai acontecer uma treta Monstra aqui Isso Boa, moço Boa E subi no pódio, pessoal Eu tô no top 10, velho Tô no top 10 E vem que vem, mano Vem que vem Já tô com 1140 pontos Beleza, campeão Beleza Vamos tentar encurralar essa pessoa Ó Ou ela vai acabar indo nos espinhos Ou vou conseguir matar ela Não sei ainda o que vai acontecer, velho Meu Deus do céu, velho Ó Consegui ficar alguns segundos ali no ranking Agora eu já acabei me ferrando Mas beleza Nossa, olha só ali no fundo Olha só ali embaixo Eu tô atrás desse laranjinha, pessoal Eu não vou me separar nesse momento Porque eu acho que vai ser uma... Uma péssima escolha Vou ficar aqui, ó Olha só o salad Hum, maluco O que complica É esses... É esses espinhos Porque tem alguma região Que eu não consigo chegar perto Por causa dos espinhos Hum, maluco Agora eu vou... Agora eu vou ir, pessoal Agora eu vou ir, pessoal Agora eu vou ir, que vai Boa, moço Boa Consegui pegar um pedaço dele Vamos descer aqui, então Olha só aqui de novo, ó Vem aqui, laranjinha Vem que vem Vem que... Ah não, ele vai querer ir nos espinhos Eu acho Sei lá, mano O que que vai rolar Beleza, pessoal Já tô aqui Monstro já no esquema Olha só o salad ali embaixo, ó Boa, moleque Boa E tô na sexta posição E vai que vai, mano Vem que vem Olha só Agora eu vou pegar todos esses pontos Olha só o tanto de ponto que tem aqui, pessoal, né Essas células pequenas e tal Então vamos tá pegando aqui de montão E aqui Esse... A galera com mods Eu acho bem mais difícil de tá jogando, galera Do que aquele normal Que aqui parece que você tem que fazer muito mais pontuação É mais frenético Eu acho e tudo mais Mas de boa, pessoal Hum... Eu tenho que cuidar desses espinhos, velho Eu tenho que ficar esperto nos espinhos, mano Tenho que ficar aqui ligeiro mesmo Beleza É só me juntar, pessoal Que eu vou fazer a festa, velho Se eu conseguir me juntar aqui Hum... Olha só isso daqui, pessoal Ó Consegui me juntar Aí eu vou matar aquele cara ali, mano O mínimo é BR Quem que vai colocar uma... Uma cara, velho Da pessoa Aqui Agora... Vem que vem, Lipão Vem que vem Boa, Lec Boa, 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 boa Boa Volta 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 Mano, vaza, vaza, vaza Caraca, mano Eu não vou conseguir matar esse girl Como que é o nome dele, mano? Caraca, que monstro, velho Que monstro Vem, monstro Vem, monstro É melhor eu vazar, pessoal Só que vai ser complicado Mano, ele não pode pegar minha parte menor, velho Aí eu vou tá ferrado, velho Eu vou tá... Eu vou tá futricado Nos Paranauê monstro, velho Tá ligado? Ó, vou ficar... Monstro É, eu sabia, pessoal Que ia acontecer isso Eu sabia Que ia acontecer isso E agora é o complicado Que ele vai conseguir me matar Hum... Agora fodeu, pessoal Agora ferrou de vez Se ele me levar pro canto Eu vou tá ferrado Ou eu tento matar o milhão Ó, o milhão ali Tá ligado? Ou eu mato ele Vem que vem Ah, não, mano Eu vou acabar com o jogo, velho Eu vou acabar com o jogo, pessoal Olha isso Não, ele vai me levar pro canto Aí eu vou tá ferrado Não, ele vai me levar pro canto Puta que pariu, mano Eu tô ferrado Eu tô ferrado Eu não sabia Acabei com o jogo E tava com 2.500 pontos, velho Mas, galera Eu vou ficar perigo aqui, então Espero que vocês tenham gostado Hoje aqui de mais um vídeo de Hagaro Hoje com mods E o jogo é isso daí mesmo, pessoal Você tem que ficar bem esperto E tal, ligeiro No que o pessoal vai acabar Fazendo contigo Porque Aquele negócio que ele me fez ali Aquela tática, velho Foi uma... Na minha parte Foi uma coisa muito burra Eu acabei fazendo Porque eu não posso ir pros cantos E como eu me separei Pra matar uma pessoa Eu acabei indo mais pro canto E eu tive o azar, velho Daquela pessoa gigantesca Chegar lá, ó E me matar, velho Mas, de boa, galera Consegui subir no pódio Ali na tabela Que é uma das... Sempre das minhas metas Aqui nos vídeos De Hagaro Tá subindo no... No ranking ali E tudo mais, né? E, pessoal Se vocês gostaram do vídeo E querem mais Hagaro Clica ali no joinha, beleza? Que conforme aí Você é escurteiro Eu vou trazer com mais frequência Esse joguinho das bolas Ó, a milhão pra vocês Beleza? Então é isso, pessoal Um vortepraço do Lipão Até o próximo vídeo, hein? E fui!